Oi, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno de Maio, hoje a gente tá aqui pra mais uma reação, a gente vai assistir juntos pela primeira vez aqui ao clipe de Pamis Muchachas, o retorno de Cristina Aguilera pra uma nova era em espanhol que ela vem prometendo aí há quase 20 anos, tipo muito tempo que ela promete um segundo álbum em espanhol. O primeiro, Miraflero, é muito, muito aclamado pelos fãs, então a gente esperava muito mesmo um segundo álbum. Se você quer saber mais o que esperar dessa nova era, tem um vídeo fresquinho aí sobre tudo que ela já revelou dessa nova era em espanhol, mas enquanto isso a gente vai assistir ao clipe de Pamis Muchachas que traz um time latino junto com ela aí, com Beck D, Nath Peluso, que vocês sabem que eu sou apaixonado, e Nicki Nicole, ok? Todas elas já apareceram em algum momento aqui no canal antes. Antes da gente ver o clipe, vou pedir pra você já deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal, seguir a gente pelas redes sociais pra gente se conectar sobre música o dia inteiro, conferir também o nosso podcast, Purando a Bolha, com episódios incríveis e episódios avulsos também com cada um dos integrantes. Inclusive tem indicação de Pamis Muchachas no episódio de ontem lá. Então tá tudo aí, ó, na descrição do vídeo pra você conferir e também tem aí na descrição do vídeo a opção de assinatura mensal pra você que tem interesse em se tornar um membro do canal, colaborar mais com a gente e ter alguns benefícios em troca, como, por exemplo, essa reação sem nenhum corte, porque aqui no YouTube a gente tem que cortar até mais do que eu gostaria, tá bom? Então vamos lá, vamos assistir Pamis Muchachas. Estou bem ansioso, vamos lá. Nossa, faz tempo que eu não vejo um Doberman na minha frente? Muito tempo. Toda dominatrix, adoro. Vocês estavam esperando o cabelo vermelho pra essa era? Eu não tava. Ei, ei. Um, dois, três, seis, ei. Ah. Que isso? É uma festa BDSM? Uh. Vai mesmo, tcha-tcha. Tá bela. A bicha tá bonita. Puta que pariu. Até aqui. Ei, 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 ei Queria um pouco mais de agitação, hein Vamos lá Eu amo a Nath, gente Olha o CDzinho aqui Niki Será que elas não vão estar juntas em nenhum momento? Ó, aqui é no gargalo, querido Ah, vamos dançar nessa porra, vamos dançar Me lembra muito o single do Bionic Not Myself Tonight O Luke Adoro essa parte Ouça a mesma letra, em outro ritmo Amo Delícia Gente Passado Continuará Espero, hein Bom, vamos lá Pra mim, muchachas Eu já tinha escutado a música, tá Porque eu não sou de ferro Segurei pra assistir o clipe com vocês Porque ontem eu não pude gravar E, assim, a música Vamos falar da música primeiro A música é tudo É tudo de bom Ela tem esse clima Exatamente o que tá rolando ali Um clima de barco Um pessoal dançando e tal As cordas no começo Uma coisa mais intimista E vai crescendo essa coisa latina Ao longo da música Junto com os vocais dela A Cristina tem uma coisa De que quando o vocal dela Entra numa música É um tapa na cara Não importa o ritmo Não importa o idioma Não importa É muito presente O vocal dela É muito Sabe É Destoa de qualquer coisa Que a gente escuta Escutou na vida É muito realmente impactante No primeiro momento Que ela entra Que você já fala Sabe Já diferencia De qualquer outra coisa E eu acho que as meninas Tiveram cada uma Seu momento Cada uma brilhou Com a sua personalidade Eu sou muito Cadelinha da Nath Peluso Eu queria Que ela tivesse brilhado Ainda mais O vocal dela Nos adlibs Principalmente Quando ela fala Eu gosto daquilo E podia ter um pouco mais Focou bastante Nos melismas da Cristina Pro final Que ok Ela é a artista principal Da música Adorei A referência Não dá pra falar Que não teve uma referência A Lady Marmalade No final Quando Elas falam O nome de cada uma Igualzinho No final de Lady Marmalade Então eu achei A música tudo E eu não vou Reclamar desse outro Que deixa a música Mais longa Com vocais e tal Porque é um ápice Da música pra mim Esses Esses melismas Essas acrobacias Da Cristina E tal Traz energia Então eu achei A música foda Não me decepcionou O refrão Tá na minha cabeça Desde ontem Muito, muito, muito bom Aponte tudo É realmente Muito forte A música Porém Eu vou falar um negócio aqui O pessoal me deixou Com uma hype Pro clipe Muito grande No clipe Ela está belíssima Isso é fato Ela está belíssima Um look que eu não imaginava Pra essa era em espanhol Gostei muito mesmo É como se ela misturasse ali Not Myself Tonight Com o Me Reflerro E 2021 Todas as outras Três meninas Também estão lindas Uma pena que não tem Interação entre elas É uma coisa que eu gostaria Muito de ter visto Ainda mais A Nath Que é uma puta performer Ela podia ter Dançado Muito Nessa música Que pede isso Né O que faltou Pra mim No clipe Foi um ápice Visual Que batesse Com o ápice Sonoro Tá Eu acho que a música Nesse final De adlibs E vocais E tal E o ritmo latino Crescendo O vídeo ficou muito linear Pra esse Chan Da música Tem hora que ela tá lá E ela tá no carro Assim Não era o que eu esperava Eu esperava que tivesse Um ápice De dança Ou de sei lá De De cenas Visuais Alguma coisa Muito bom Mas eu gostei muito Da atmosfera Do clipe Do suspense Ali E do final Desse gancho No final Né Esse plot twist Que ninguém esperava E Dan não entendeu Que ela já tinha dito Que vai ser uma era Que vai contar uma história Uma história Dividida em EPs E é melhor Eu me despedir De vocês agora Porque tá um pouco Difícil gravar esse vídeo Então se você gostou Do meu react Deixe Deixe o seu like Eu mereço Se inscreve aqui no canal Segue a gente Nas redes sociais Compartilha esse vídeo Com seus amigos Que gostam de música pop Música latina De Cristina Aguilera De Nath Peluso Back in G Todo mundo Compartilha Que ajuda muito o canal Tá bom Então é isso gente Obrigado por terem assistido Um beijo pra você Que ficou aqui até o fim E que venha mais música No espanhol da Cristina Fui